Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Ortiz. Hoje a receita é pra você, pra vocês que gostam de um lanchinho mais saudável, costumam fazer seu ovinho aí mexido, ou sua tapioca, trago uma proposta hoje de misturar aí os dois. Fazer uma tapio... uma tapiovo? É uma tapiovo. Pra você aí, vamos colocar aqui, untar primeiramente com manteiga, bem pouquinho, viu? É legal vocês terem uma frigideira aí antiaderente, potente, pra dar certo essa receita. Esse queijo aqui é tipo mussarela temperada, mas vocês podem usar queijo mussarela tradicional ou um queijo branco, pra ser mais saudável aí, né? Vou agora peneirar goma de tapioca. Fazer uma camadinha. Sempre peneirando, gente, é importante peneirar a goma de tapioca, tá? Tem sempre gruminhos aí, e se não peneirar fica muito ruim. Assim, peneirei toda a minha frigideira, cobri os queijos, e venho agora com ovos, dois ovos. Ah, aqui eu coloquei quatro colheres, tá? De tapioca, goma de tapioca. Quatro colheres de sopa. Vou colocar aqui no ovo só um pouquinho de sal. Dá uma batidinha. E vou jogar. E aí vocês tentem ir jogando pela frigideira. Assim, espalhando. Agora eu vou deixar aqui cozinhando, até eu perceber que eu consiga dobrar ela. Aí é legal vocês irem passando assim a espátula e irem distribuindo o ovo que sobra aqui, ó, em cima. Aí vocês vão distribuindo. Ó, percebeu que tá tudo cozidinho? Eu vou colocar aqui requeijão daqueles de copo. Pra fechear, vocês podem colocar mais queijo também. Queijo branco, mussarela, ou outro tipo que vocês gostem. Agora eu vou fazer o quê? Dobrar. Tcharam! Uau! Pensa se isso aqui não tá bom, gente. Tá divino. E vou desligar. Tá pronto. Eis que chegou a hora maravilhosa, que é de comer. Olha que bonita nossa tapiovo. Vou cortar aqui ao meio. Ei, croque croque, que eu gosto. Quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu gosto de coisas croque croques. O que é coisa croque croque? Coisas crocantes. Olha isso. Nossa, que maravilha! Acho que eu vou comer com a mão, amor. É. Vou botar assim, ó, um pedação. Oxi. Então vamos lá, experimente comigo. Aqui, brinde. Tá quentinho, né? Mas bom demais, gente. Eu vou ficar por aqui. Um beijo da Dani. E até a próxima receita. E até a próxima receita.